Música Ils m'ont dit que, si je le veux, ça va à l'eux Ils m'ont dit que, ils m'ont dit que, ça va à l'eux Ils m'ont dit que, si je le veux, ça va à l'eux Ils m'ont dit que, 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 ils m'ont dit que Música 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 agora quais devemos ensinar o salvo das sorrisas é o meu termo palco o salvo das sorrisas meu termo neste batte questo é o meu topamento qualora? láno lá no lá no lá no eu élgono alzame 8,950,000 8,950,000 8,950,000 Amém 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 Eu vou te pedir a roupa Para você 28,000 Franc Agora, você vai aumentar. Como é que você... Um pouco mais assim. Um pouco mais assim. Ok. Como é que Deus te abenisse? Deus te abenisse por seu apoio. Junior, você vai um dia voltar lá-bas? Junior, você vai ir para ir para o dia? Não. Você deveria ser bem vestido. Eu não gosto de seu aspect. Então, você está terminando, não? Principal. O que você pode dizer hoje? Qual é o seguinte a seu message? O que eu posso dizer agora? Ou o que eu posso dizer? Olha... So, العatio não é bom? Se você vê com a земl сх 1 Então, o importante é o fundamental aquele que não faz a sua vida, você entra bem com isso. Aarmare a genitinha suggested que... Eu venho aqui em februário. Eu venho aqui em februário. Eu venho aqui em februário para duas coisas. Eu não tenho problemas. Eu venho aqui em februário. 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 Eu venho aqui... Eu venho aqui. Eu venho aqui em fegrário. From the first, I mean the second is the first day, till the Sunday, the 5th, we are going to celebrate it in Zahra. Amen. And we are going to have, I mean, the program here, the Monday of the Easter time. I want to celebrate the Monday of the Easter time, because this Monday of the Easter time, and we are going to have to deliver the Monday of the Easter time, with the musical CDV, and we are going to celebrate the Easter time, apart from 2pm, and then end at 6pm, start at 2pm, and finish at 6pm. Amen. Voilà, donc le lundi, le 2 avril, le 2 avril, au 5 avril, voilà, parce que la Pâche, c'est le dimanche, le dimanche, c'est, Amen, on va dire que Dieu bénisse. May God bless you. We have a brother coming from London, taking care of our arrival in London. Merci pour ceux qui sont en train de se battre, pour que Dieu visite la diaspora, pour que Dieu puisse visiter nos frères. Dieu dit, mais le frère n'est pas chrétien, pour que le frère vienne le prophète, c'est mon fils, just to tell the prophet to go back in London, je l'amène à c'est peu Jésus, mais il est aussi combattu par d'autres personnes, et il y a quel mal, et qu'est-ce qui est mauvais, qu'un monsieur comme Nassi fasse venir le prophète, même si vous pensez qu'il est païen, mais c'est parce qu'il croit en Jésus, il invite d'un homme de Dieu prêcher l'évangile de Jésus, c'est parce qu'il est chrétien, qu'il invite d'un homme de Dieu comme mort, prêcher l'évangile de Jésus, c'est parce qu'il ne veut plus que la sorcellerie, qu'il invite le prophète que je suis, c'est un travail de fond, parce que chaque homme de Dieu a son ministère, amen, et chaque homme de Dieu, il y a une épidémie, la sorcellerie c'est vie, donc il faut appeler une qualité qui peut l'éclatiser la chose, je serai à Londres avec toute mon équipe, je serai à Londres avec toute mon équipe, c'est une question de spiritualité, c'est une question de spiritualité, je ne viens pas à Londres pour mon plaisir, je viens à Londres pour servir Dieu, c'est Dieu qui meurt, c'est Dieu qui meurt, c'est vrai que pour ma question là, son acteur là, vous pouvez, vous avez tous vos documents, pour avoir les visas c'est très facile, parce que tu as tous les papiers, mais Dieu dit, mais Dieu dit, d'être parti en France, d'aller à Londres, avant d'aller à Londres, donc je dis aux gens de Londres, ça ne défend pas les nazis, il a cette bonne volonté, 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 mais laissez-moi vous aider, mais laissez-moi vous aider, laissez-le cet esprit heureux puissant, donc je vais partir d'abord en France, donc je vais partir d'abord en France, et je vais partir de France, Paris, Londres, Londres, Paris, Paris, Londres, Paris, Londres, et pendant les 15 mois, nous allons vous présenter, Paris, Londres, Paris, Londres, Londres, Paris, voilà, Amen, donc ça ne dépend pas de lui, Alléluia, je serai très bientôt à Londres, et dans le monde à vivre par la grâce de Dieu, Et je suis venu à Londres, je suis venu à en vont à Luther, je suis venu à la grâce de Dieu, auquel je vous ai dit, je suis venu à Londres, quand vous es amus handmade à Londres, beaucoup n'ut dans le grain aux autres. Donc, courage, si on ne combat pas ton organisation, si on ne combat pas tout le pays, même jésus-Christ a été combattu, Even Jesus Nós vamos justamente Para ajudar a diaspora Nós vamos usar esse tempo Para ajudar os nossos irmãos Tu és Ivoirian Tu não vai te arrêter O estado de papi Tu não vai te ouvir Um sistema que é colocado Ou você vai lá-bas Para programar o sistema Amém E eu vou te dar E eu vou te dizer para dizer às pessoas Eu lembro de pessoas E eu vou te dar Sabe, quando você partiu da falsidade Em Europa Quando você não vai Na verdadeira forma Em Europa Tudo o que nós vamos preparar Não vai sempre esforço É isso que você vai fazer Tudo o que você vai fazer O fundamento De todas as coisas importantes O fundamento O fundamento O que você vai fazer Você vai pegar os papis Para procurar fazer visa Você vai pegar os documentos Como é o que 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 é Que você vai encontrar em Europa Mas tudo o que é que é o 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 que é a a a a O que é isso que é o que é o que é o que é É tudo bem Isso é o que eu te ensinear Vamos pegar os passos O onde não acho O transportation é sempre O possesso O transperce Nós temos A verdade Demos Listen to that Deus não palm основ لا Deus não palmou ES A каких watts Sem dúvida E é esse mensagem muito forte que eu vou dar aos nossos irmãos. E os irmãos, eles não estão fechando os papéis. Quando você está na rua, você diz que ele não pode mais vos béni. Quando você está na rua, Deus não te abençoe. Ele disse que é verdadeiro que ele é sorciente. Mas ele disse que ele não tem nada a ouvir isso. Então, há um mensagem muito forte. E agora, quando você entra em uma nação, e no plano espiritual, os sistemas que eles compartilham. Nós temos essa estratégia. Mas quando você não faça, isso vai ser muito difícil para você completar. Então, o sistema que você está na rua, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Você tem esse sistema que eu tenho destruído. Eu vou destruir esse sistema. Amém, Amém. Você vai entrar no crença. Se eu não falar longe para criar uma igreja, isso me interessar. Eu não vou falar para Londres só para criar uma igreja. Não. Mesmo em França, Eu quero celebrar os depósitos eventos aqui. Vocês que estão na casa, eles me disseram. Eu estava em casa, e eles disseram, houve uma igreja aqui tem a igreja aqui você tem que celebrar aqui você tem que celebrar aqui tem que celebrar aqui e os pastores eles têm um pastor e os pastores foram organizados em france um pastor falando de Marus ele começou a ir beginning Fiquei O organizador E as pessoas começaram a falar E disse que tem um pastor aqui E as pessoas me falaram Você começou a te combater Parto Tem um pastor aqui Você disse que não vai entrar em França Diz que não pode entrar em França E eu disse que é um sorriso E eu disse que ele é um sorriso Estou mais venha a França para fazer ministério? Eu não sei nem a França para fazer ministério Eu não sei a França para fazer ministério Eu não sei a França para fazer ministério E nós temos um sistema E nós temos os escritos Em nome de Jesus E esse sistema vai ser um sorriso Porque eles vão ter fétichas Eles vão ter fétichas Nós somos os corrisos Poder voar o dinheiro das pessoas Então eles acham que 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 os problemas Eles acham que eles acham que eles acham que eles acham Eles acham que 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 eles Mas eles não vão para a igreja, por causa dessa prática. O que eles interessam é ir para a igreja, por causa dessa prática. O que eles interessam é ir para a igreja, por causa da igreja. Eles vão dizer para a igreja, se você quiser que Deus te abenisse, por causa da igreja, envolve-me uma ofrenda. Diga-lhe para a igreja, se você quiser uma bênção de Deus, você precisa dar isso e aquilo. Or, Dois-Ville é abenonente e evangelize. Amém! Ele é abenonente e evangelize. Amém! 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 Vai abenonửa todos os pastores. Amém! Eu já萬ista com tensor satu palavra. Amém! Amém! Ok, que dia obedece? Eu vou falar de Deus de Jesus Cristo. Nós vivemos um evento de 10 anos. Desde ontem, há um evento em Zaroco. Nós decidimos fazer um evento em Zaroco. Nós decidimos ajudar alguém. Nós mesmo voltamos para a sorceria. Vamos voltar para a sorceria. Em quebra? Vamos lá. Em 2013, quando o village de Zaroco me convidou em Zaroco, você sabe? A deliverance de um village é diferente do que de uma família. Quando eu me convidou em Zaroco, o que eu me convidou em Zaroco, o que eu me convidou em Zaroco, o que eu me convidou em Zaroco, eu fui realmente interessado em destruir os torceres de Zaroco. E quando nós começamos, o homem veio, porque eu tenho uma maneira de prestar. para o que eu me convidou em Zaroco para falar. Se eu quiser todos os torceres dizer os outros, o que eu me convidou em Zaroco. O que eu me convidou em Zaroco, é isso. O que eu me convidou em Zaroco, o homem veio, o homem veio, e nós queremos ele confessar. Ele fala, ele fala, ele a pujado 350 pessoas. e confessa que ele está aqui ele querendo 30, 30 100 pessoas e ele querendo 4 ele até disse isso recentemente ele querendo 4 com a sauce arachim ok os pais não querendo o que ele e ele disse ok eu não queria o problema de a sorceria eu lhe disse que ele pediu o que ele pediu ele disse ele disse ele disse o dia que ele voltou a ser o dia que ele me derrubou eu lhe disse mori se eu morri ninguém deve fazer meu futebol amém 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 ele pediu sábado ele pediu sábado ele teve uma vez ele procurava ele estava com nervosa ele pediu o reino procurava comida ele pediu a sua filha ele pediu a sua menstruação ele pediu a comida ele começou a s'enfrer eu estava em passando a Zaroco, e depois eu l'ai visto eu disse, mas o que aconteceu? oh senhor, depois que l'on l'a entregue ele não estava entregue desde o tempo que ele estava entregue ele não veio à igreja e eu disse, meu pai ele é consultou seu pai não é mais 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 ele me demanda a rejeição ele me demanda a rejeição ele me demanda a rejeição para ele me perguntar para ele? ele me perguntou ele me perguntou para ele ao départ ele veio ele me abandonou a rejeição ele me perguntou ele me demanda a rejeição ele me perguntou 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 eu disse, você viu? eu disse, eu disse, eu disse eu convido que eu te encontrei eu convido que eu te encontrei mas porquê você sempre tem blanque? porquê você sempre tem blanque? que é verdade, ele vai comer tudo isso então, bem feito, os avôs ele veio um bom dia a Sarocô ele veio um friday a Sarocô eu vou deixar ele agora eu não vou deixar ele agora eu não vou deixar ele agora eu não vou deixar ele agora isso não vai fazer ele dining desligências acho que ele disse o que você disse você disse que ele disse isso não deu mas se você fez se conveni debuzo ختira visão se disse, cont offices ele來了 ele fez apocalipsis Eu l'appelei, eu l'appelei, ele disse que ele vai morrer, eu sei que ele vai morrer, ele veio aqui, eu l'appelei aqui, no sentido, ele l'a ajudado, então eu posso l'a ajudá-lo, eu l'appelei, ele disse que ele l'appelou, mas eu não sei onde ele l'a minu, eu l'appelei, eu l'appelei, eu l'appelei, eu l'appelei, eu l'ai dirigida, eu l'appelei, 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 ele dis, eu l'appelei, eu l'appelei, jemand emсяueелю, ele vai работать, sim, vai caminhando, qual否ão, I will never give them opportunity to confess the God-Listian gave favor in the practice of which and I told that I'm convinced that you're going to die he was joking take your bagages here this center is to deliver he stayed near the gates and he told me that he didn't know I'm in the station and I told people I don't want to see him here anymore when you go back to Zaroco he becomes feeling bad and he died he died I took the video I have the photo of his son I'm going to take the video his body is there I'm going to ask him I'm going to go back to my mouth the Lord even said if he dies the one who does this funeral he has to be frappant he has to be frappant it's my voice it's happening it's happening in front of all Zaroco in the center of Zaroco the place where he confessed the one who is going to celebrate him in the funeral he's going to die there's a pastor of my sister my cousin my wife my sister my sister who called me who told me you know one of my sisters and all that your father is dead you have to respect you know there's people who are not pastors so let's see the Bible some people are not pastors they have to do not the Lord is not pastor but the Bible he said oh no ton père selon le Seigneur pray the Bible Ephesians pray the Bible lisez-moi la parole de Dieu on est selon le Seigneur le Messieurs lui-même a dit de vivre voie s'il mourait il ne faudrait pas qu'il fasse le funerail d'abord si il retourne à l'association tu le frappes tu l'as frappé s'il mourait parce qu'il y avait le funerail il est mort il est mort il est mort où il y avait le funerail où on aurait peur oh la Bible dit Ephesians 6 allons-y le professeur il y a des pastors ils n'ont pas à la l'école ils n'ont pas fait comme ça ils ne connaissent pas une histoire c'est déjà dedans on veut dire Dieu a chanté une personne c'est toi qui vient de négocier et puis ils sont sorciers vous voyez que les choses ont changé de camp c'est les sorciers qui peurent est-ce qu'on peut acclamer les autres les autres sa fille m'a dit que c'était rapide il a dit dès la vie je lui ai donné le visa de votre avis Ephesians 6 allons-y et respecter mon père et respecter le verset 1 le verset 1 je peux me lire ma version je peux me lire ma version je peux me lire ma version Ephesians ceux qui disent qu'ils connaissent la Bible Ephesians le chapitre 1 dans le chapitre 6 le verset 1 on dit enfin obéissez à vos parents selon le Seigneur la Bible dit selon le Seigneur Ephesians mentionne ici selon le Seigneur au nom de ton père et ta mère la Bible mentionne ici il dit selon le Seigneur ça a dit quoi l'obéissance à ton père ne doit pas t'amener à doser bénie à Dieu qu'est-ce qu'on a bien l'obéissance à ton père ne doit pas t'amener à d'obéir à Dieu c'est vrai que la Bible dit que tu obéisses à vos parents selon le Seigneur ça veut dire si le Seigneur si ton papa te dit allez adorer le vaudou que tu dis non tu n'as pas déshonoré ton père tu as honoré Dieu sinon ton nom est désigné comme la Bible dit honore ton père tu as adoré le vaudou comme la Bible dit honore ton père et ta mère ton père est désigné tu as adoré le tuer la Bible dit honore ton père et ta mère comme ton père va voler tu as adoré non c'est ce que la Bible dit et fait ainsi le verset 1 honore ton père et ta mère selon le Seigneur pour cette pride honore ton père et ta mère c'est pour ça que la Bible va plus loin prédire celui qui aimera son père et sa mère